Eu fico observando como é que pode essa ideologia político-administrativa enganar tanta gente, destruindo a economia, cativar tantas pessoas, pessoas cegas não percebem o que elas têm feito no mundo, quebradas as economias, destruído riqueza, destruído patrimônio, feito tantas coisas erradas, e as pessoas continuam sendo enganadas, sendo levadas e arrastadas, escravizadas por essa ideologia. Como é que pode a Argentina ser um país tão rico quando ela é administrada por outra ideologia? Venezuela. Venezuela é um país de território rico, poderia ser um dos países mais ricos do mundo, porque tem um solo lá onde a gente pode extrair o petróleo, onde pode vender o petróleo. Se tivesse uma administração, um regime aberto, um modelo econômico, administrativo, que abrisse as portas para a privatização, para existir muitas empresas, muitas empresas de extração e refino de petróleo, de alguma coisa lá, aquele país era muito rico. A gente iria ver brasileiros indo para lá para trabalhar na Venezuela, a gente ia ter produtos baratos vindo daquele país para a gente consumir aqui no nosso país. A gente iria poder fazer muitos negócios. Não existia aquelas pessoas refugiadas lá em Pacaraima, fugindo nas fronteiras para o Brasil, mas ao contrário, as pessoas do Brasil iriam migrar para lá. Iria ser construída estrada, onde a gente poderia ir visitar, trabalhar naquele país e vice-versa. Mas não, é um país quebrado por uma ideologia política, administrativa, de exploração. Como é que pode Cuba, um território tão rico, agricultável, um país que já foi tão rico, tão visitado por turistas americanos no passado, e por conta dessa biologia fica travada no tempo. Os carros que existem lá são carros, frotas antigas, que os parafusos estão enferrujados, que não tem mais peça para repor, não tem mais suprimentos para fazer a manutenção daqueles carros. Por quê? Por conta que ficou parada no tempo. E a população vive mal nesses países e escravizados. Muita coisa errada, muita escravidão no mundo. Por exemplo, o movimento dos sem terra no Brasil é uma escravidão das pessoas. Elas acham que estão sendo ali ajudadas. Fica aqui que eu vou te dar esse pedaço de terra. Fica com a gente. Faz parte desse grupo. Quando, na verdade, aqueles líderes daquele grupo ali, eles estão ali para ter aquelas pessoas como massa de manobra. Quando for na eleição, você vai votar em mim, eu sou o líder aqui, vou me candidatar variador a algum cargo político, vocês vão ter que votar em mim. Porque se vocês não votar, vocês não vão ter os seus pedaços de terra. Vai ser confiscado. Aqueles que já adquiriram terras, a gente pode até tomar. Então, as pessoas, elas se sentem obrigadas, atreladas àquele grupo, a fazer parte daquele grupo. Isso é escravidão. E aí, esses líderes, eles não dão o título de terra para essas pessoas. Por quê? Porque a qualquer momento, se essas pessoas desobedecer aos seus preceitos, elas perderão essas terras. Quando, na verdade, a reforma agrária deveria ser feita de outra forma. E não assim, invadindo propriedades, tomando de quem tem daquela pessoa que já batalhou para produzir, para construir algo, gerando um conflito ali, colocando as pessoas para morrer nessa guerra, o governo, na verdade, ele tinha como fazer uma reforma agrária adquirindo terras e distribuindo terras para os agricultores de uma forma que eles pudessem pagar com o tempo, pagar parcelado, trabalhando na própria terra. O governo desse apoio técnico, maquinário para essas pessoas produzirem nessas terras. E a documentação, sobretudo, dá o estilo de terra, como fez o governo Pátria Amada Brasil, dá o título da terra para o agricultor, porque aquela terra é dele, não tem mais como o governo tomar depois. Isso é sim uma reforma agrária. Agora, da forma como os caras fazem, invadindo terras, gerando terror, gerando a insegurança para quem está produzindo, atrapalhando o Brasil de produzir, atrapalhando a produção, atrapalhando o crescimento do nosso país, esse movimento que tem a ação das pessoas chegando, destruindo residências, sacrificando animais, impondo medo das pessoas, isso não ajuda o Brasil. As pessoas que apoiam isso, mesmo aquelas que estão no governo, eles estão, na verdade, com a intenção de destruir a economia do nosso país. Como é que as pessoas não percebem que o nosso país, um território tão rico, o potencial de crescimento é enorme, a gente tem riquezas aqui no subsolo, minérios, nós temos um povo trabalhador, um povo que quer se qualificar, se ele encontrar a oportunidade de todo mundo se qualificar, estudar, as pessoas querem isso, elas querem ter mais liberdade, mais oportunidade de produzir, de construir a sua vida, de construir riqueza, de sobressair dessa miséria, mas os governos, a oportunidade que o governo gera não ajuda. E por quê? Porque o governo do nosso país sempre teve na mão dessa ideologia durante muito tempo, é a mesma ideologia governando o país em muitos mandatos e o país continua pobre. Por que que é assim? Por que as pessoas não percebem que essa ideologia, esse jeito de governar, essas pautas, essas políticas que eles adotam, não servem para desenvolver o nosso país e têm quebrado outras economias aqui ao nosso redor, na América Latina? As pessoas já acham que enxergam isso, mas elas insistem em teimar, em acreditar que um dia vai dar certo. A gente está sendo explorado agora, a gente está sendo enganado, mas a gente é forte, a gente vai sobressair desses esses exploradores e conseguir desenvolver o nosso país. Será que essas pessoas não viram que a economia está sendo quebrada por esse regime, por essa política, por essas pautas buscadas por a esquerda durante muito tempo no nosso país? Eu acho que as pessoas deveriam refletir mais e ver que elas já deram oportunidade demais e esses regimes fechados, concentrador, onde o governo controla tudo, no governo dita tudo, não dá certo. Tem que ter liberdade para as pessoas produzirem e elas mesmas administrar cada vez mais, porque aí as pessoas têm a oportunidade de sobressair da miséria.